Cesta de Música A água, a água, a água que bebo na fonte É água pra abençoar, purifica o meu horizonte E não deixa o mal se apostar Todo mal que cruzar o meu caminho Vou mandar pra bem longe, sai pra lá Sai azar, sou do bem e só trago o meu caminho Por isso não venha me atrasar Nem na paz vai baixar em outro lugar Vou pedir proteção ao meu guerreiro Pra me livrar de todo azar, todo azar Quero amor e paz o ano inteiro Ter felicidade no meu lar E meu São Jorge enfia pra me abençoar A água, a água, a água que bebo na fonte É água pra abençoar, purifica o meu horizonte E não deixa o mal se apostar Bravo, vamos contar um pouquinho da história de você E de vocês aqui nesse grupo Bom, você tá lançando o CD E agora amor Exatamente Bom, vamos começar falando o seguinte Da onde é que saiu essa história pra gravar e você deu o seu primeiro trabalho Esse é meu primeiro trabalho Antes já tinha feito quatro músicas demos com o produtor Denilson Miller Que produz vários artistas, Vanessa da Mata Vários artistas De São Paulo Você é de São Paulo Eu sou de São Paulo Ele é mineiro, mas tá aqui em São Paulo Ah, é Contribuindo com a música E ele pegou e falou Vamos fazer Na verdade Era pra eu ter mandado umas músicas para o Almir Guineto Na época Eu só acompanho, não era cantor, nada E ele teve a ideia Não, ao invés de você mandar Vamos pegar e vamos fazer o seu CD Eu falei Mas só que eu não tenho dinheiro pra fazer esse CD Ele pegou e falou Vamos fazer então quatro músicas demos E vamos mostrar Aí eu mostrei Me apresentei na TV Gazeta Na época Aham E depois de muito tempo Consegui fazer o CD Que foi esse CD agora mesmo Que é o CD agora amor Foi na TV Gazeta Que o Oswaldinho da Cuíca te venceu? Isso, me batizou Oswaldinho da Cuíca E a Ione Bordes Vocês me batizaram no programa Eu vi isso na internet Eu achei muito legal O samba não levanta mais poeira Asfalto hoje cobrir o nosso chão Lembranças eu tenho da Saracura Saudades tenho do nosso cordão O samba não levanta mais poeira Quem nunca viu Quem nunca viu o samba amanhecer Vai de onde gente Vai no Bexiga pra ver Vai no Bexiga pra ver Nesse trabalho Você... Todas as músicas são suas ou não? Nove Nove músicas são minhas Nove são de composição minhas E antes de começar a tocar Então você era compositor? Na verdade eu era compositor Quem inventou esse negócio de cantor aí Foi o Denderson Miller Você nunca tinha se arriscado A ir pro microfone? Não, nunca tinha me arriscado não Mas por que demorou tanto Pra cair a ficha, pô? É, porque eu achava Que tava só no papel, né? E o produtor Que queira ou não É o maestro aí Ele falou Vamos lá que você consegue Eu falei Então vamos embora E como é que foi essa transição Do papel pro microfone? Foi estudar? Alguém te ajudou? Imagino meio que não seja nada fácil, né? Não, não é nada fácil Precisa estudar ainda muito Porque música é complicada A gente tem que estar sempre aprendendo, né? E o problema é o dia a dia Que não tenho esse tempo Pra estar estudando O problema é o dia a dia Porque ainda eu trabalho Não vivo só da música, não Então aí o que que você faz, Brown? Eu sou inspetor de alunos Ah, é? Isso Aqui em São Paulo Em São Paulo Perdizes Quando você decidiu migrar do papel Para a voz mesmo Foi nessas pegadas De ir pro bar e cantar E abrir a boca Como é que foi a primeira vez Que você foi cantar? Então, na verdade Eu fazia parte do grupo Que era o grupo Nascente da Paz E ali já dava uma canção Começou em 94 mesmo Essa formação desse grupo E ali, na verdade Eu não cantava Tinha o primeiro avós Que era do vocalista E eu fazia só Mais a parte do coral mesmo Tocava uma fuchezinha Uma alemala Só que o meu negócio Sempre foi escrever Só que o grupo não deu certo Aí eu fui trabalhar em uma TV Dessa TV eu conheci o Denilson Miri Conheci o Almir Guinetto E o Denilson Miri Resolveu Fazer com que eu virasse um artista Ele pegou e falou Não, vamos gravar a sua música Você cantando Em vez de mandar pra alguém Isso daí Você vai ver como vai te retribuir Tanto é que O meu CD foi indicado ao Grêmio Não chegou às finais do Grêmio Mas eu participei do Grêmio Estava concorrendo ao Grêmio Cara, e no primeiro trabalho Já teve isso Ele teve isso Agora estou esperando O resultado da música brasileira Que está lá também Eles estão analisando o CD também Ah, muito bem Vai no bexiga pra ver Amor Te procurei Pelas estradas Por onde andei E assim Ao transformar Uma rosa A desabrochar E agora amor Cadê o amor? Foi por uma flor Foi por uma flor Foi por uma flor Foi pelo ar Amor Te procurei Te procurei Pelas estradas Por onde andei Por onde andei E assim A versar E a versar E a versar Do Zeca Pagodinho Que fez Verdade É o estilo de samba Que eu curto bastante Eu falei Nossa, Emílio Tá difícil pra achar O Nelson Rufino Muito difícil Eu sou fã das composições dele Ele falou Tudo bem Isso que é uma música Mais ou menos parecida Com o Nelson Rufino Eu falei Não pode ser a cópia Como o rapaz ali já aceitou Já vai voltar pra ele Não pode copiar Aí ele falou Não, vou fazer Uma pegada Na cadência do Nelson Rufino Eu falei Então tudo bem Você vai fazer Então eu vou esperar Só que você fica na casa Será que o cara vai fazer Só que eu não podia desconfiar Porque ele é um grande produtor Um grande cantor Compositor E ele me mostrou Na hora que ele me mostrou Eu me encantei pela música Eu falei Rapaz, mas como eu vou cantar isso A música ficou até difícil Eu falei Como eu vou cantar essa música aí Ele falou Não, você canta Vamos lá que você vai cantar É uma música difícil e bonita E falei O Nelson Rufino Não consegui ele Mas só que o Miller Trouxe o Nelson Rufino Aqui pra São Paulo E é interessante Que é um samba crescente É um romântico Romântico Tá tocando bastante Nas rádios É Rumei com a jangada Bom, vamos voltar aqui Pra questão do nosso ouvinte O primeiro ponto que ele faz aqui É o seguinte Quem te influenciou A seguir essa carreira E aí a gente vai falar Sobre essa questão De ser De ter personalidade E não copiar Isso Vamos lá Influências primeiro Meu pai É mesmo? É Ao brincar na rua Eu ficava jogando bola Soltar pipa Aí ele fala Não, agora tá na hora de você Ouvir música Aí não sei se você lembra Da sonata Aquelas ritolas Antiga Sonata Aí colocava o LP Na época que tinha LP Tinha até aqueles LP Que era uma música De um lado E uma do outro lado Mostrava Donga Pixinguinha Cartola Candeia Juvelina Vinícius Toquinho Essa Ele fez a educação Musical Com você É o que eu tô fazendo Com meus filhos agora Vida de pescador Não tremendo vai ver Se o mar está pra peixe Não estou para o meu bem Mas estou com ela Sinto saudades do mar Na maré Me lembro dela Para o lar Quero voltar Bom, e aí Tudo isso aí acabou Ficando na memória Ficou na memória Fui passando por papel Acabei de passando por papel Que tem a música Vida de pescador Que é homenagem a ele Espere Na maré Alta baixar Que volto aos teus braços Meu amor Vida de pescador Essa música é a faixa 1 Do CD Vida de pescador Aí conta um pouco Da história dele Que ele era muito namorador Mas ao mesmo tempo Gostava muito do mar E o que que acontece Quando ele estava no mar Queria estar em casa Com as suas namoradas Quando estava com a sua namorada Queria voltar pro mar Então eu ficava nesse dilema Pelo menos é o que ele me falava Mas eu acredito que era Aquele negão Boca de sino Todo malandro Sabe? Mas um bom malandro E eu peguei E fiz essa música Em homenagem a ele Que ele era meio Como se dizia assim Marinheiro Um marinheiro apaixonado Está aí então A faixa Vida de pescador E essa música então De Brau de Sousa Bacana Dá pra Dá pra visualizar seu pai Dá, né? Não conheço Não conheci Dá pra visualizar o seu pai Brau, como é que Como que é? Ter personalidade Fazer um trabalho Autoral Nove músicas são suas E não copiar Difícil É difícil É muito difícil Porque Sei lá Hoje você liga a rádio Você ouve tudo Parecido Você não sabe O que que você Passa uma música Mas eu acabei de ouvir Essa música Então eu na verdade Quase nem ouço Mais rádio hoje em dia Porque eu volto Da época do LP Hoje é CD Mas eu procuro Estar sempre guardando Na memória Aquele que meu pai me passou Então hoje é muito difícil Você não copiar Ninguém Então é muito difícil Sem contar Que foi sambista No demônios Da garoa Canta o samba rural Embaixador Do samba paulista Estamos falando De Oswaldinho da Cuica Canta o samba rural Embaixador do samba paulista Estamos falando De Oswaldinho da Cuica Ritmista consagrado No pandeiro ou frigideira Na cuica ou no surdo Bamba não É brincadeira Já atrás E essa música é sua É minha E quem canta comigo Essa música é o demônios Da garoa Ah, então é essa Que foi a parceria? Isso, essa foi a parceria Bom, você já cantou Já fez uma homenagem A Vai Vai Você é da Zona Leste De São Paulo Você é corintiano? Sou corintiano Ah, o Corinthians Me ajudou nesse CD aí Não posso esquecer De você também não Por quê? Porque do brasileiro Ao mundial Não tinha mais nada Tirar de dinheiro Falei, vou apostar no Corinthians Você apostou? Apostei mil com um Dois mil com outro Cinco mil com outro E do brasileiro Fui ganhando E fui pagando As horas de estúdio Pra alguma coisa O Corinthians serve Por isso que tem uma foto Que eu estou com a camisa Do Corinthians aí Porque me ajudou Eu já vi aqui Eu perguntei só de brincadeira Eu apostei na hora certa Baloate na Vai Vai Gaviões e outras mais Sem contar que foi sanguista O demônios da garoa Canta da morte Canta o samba rural Embaixador do samba paulista Brown, a gente está fazendo aqui Uma baita referência Ao samba paulista Ou paulistano Tem alguma diferença Com o samba, sei lá Do Rio, do Rio Do Rio do Sul Tem diferença o samba? Eu não acredito que tem Muita gente fala que tem Mas pra mim samba é samba Porque aí está uma mistura Aí como você falou Samba paulista Está o demônios da garoa Osvaldinho Lá do Rio está quem? Está o Ratinho Está o Rio do Hora O maestro Ivan Paulo Os dois maestros Rio do Hora Tem o mineiro Que é o Denis Fumiro Então eu acredito que samba Quem faz samba Não tem essa O pessoal fala que tem diferença Mas eu acredito que não Minha sogra Mulher fuxiqueira Fala mal da minha vida De toda maneira Minha sogra Mulher fuxiqueira Fala mal da minha vida De toda maneira Diz que sou vagabundo Que sou um calhota Sou um cachorrão Dondo do danado Trabalho dobrado Sou bom cidadão O seu homem fofoca Só pensa em dinheiro Não é mole não É por essas e outras Que essa vez gera Não vale um tostão Eu falei Minha sogra Minha sogra Mulher fuxiqueira Eu fico imaginando Não é fácil Colocar humor Numa letra Não ficar algo Não sei Às vezes talvez Pesado Às vezes Como é que é essa pitada Uma dose certa De humor no samba Aí é o seguinte Aí você para no boteco Para tomar aquela cerveja Conhece Chega um amigo Que você nunca viu na vida Mas minha sogra E tal Você está ali Só ouvindo a conversa do cara E minha sogra Não sei o que Não sei o que Eu falei Vou passar isso para o papel Então peraí Essa música É para a sogra De um terceiro Não é minha não É para a sogra Um terceiro Mas eu acho Que eu vou fazer Uma música É bem que eu não sei Nem o nome dele Porque se você falar O nome do cabra A sogra dele pode São fatos cotidianos São de fatos cotidianos Do dia a dia Que a cama sai no samba Aí vai para o papel Exatamente Vamos ouvir um trechinho Então Vamos lá Fala mal da minha vida De toda maneira Eita velha ingrata Mulher mal amada Cheia da razão Hoje nem me agradece Pois casar com sua filha Não foi fácil não Acabou meu sossego Eu carrego esse peso No meu coração Sempre avisa os amigos Na hora da escolha Que preste atenção Eu falei Minha sogra Minha sogra Quando você fala Num material aqui Que a gente recebeu Que o álbum foi gravado Como nos velhos tempos Do vinil Que cuidado teve Especial na gravação Desse CD Que você possa ressaltar Aqui para a gente Então na verdade Aí foi mais a técnica Quando ele não sou o Miller Ele falou É o seguinte Falei o Miller Não tem como passar a voz Ele falou Não Você vai ter que fazer Aqui a Vera Eu quero a sua voz mesmo Tem que passar O que você canta E acabou E ele teve todo esse cuidado Precisou voltar Eu voltei Cantei de novo Ele não queria ficar emendando Porque hoje usa muito isso Que os caras emendam Ele falou Nossa Você vai ter que cantar A música inteira Eu tive que fazer isso E aí acontece o mesmo Com os instrumentos Refaz tudo Quando é necessário É isso? É o instrumento Quando é necessário Refaz Se ficar fora do pitch Lá do tempo Aí tem que refazer o instrumento Ei, pandeiro Tem o som de partideiro A viola vem trazendo harmonia O bandolim Espanchando melodia Ei, cavaco Cavaco bem afinado Ei, pandeiro Olha que o CD aí tem instrumento Tem muita coisa Vixe, vários Aí tem galinete Tem gaita Tem sax soprano Tem uma gaita no samba? Tem violoncelo Tem violino Tem muita coisa aí Espanchando melodia O I que está roncando Qual é a escola de vida Que te dá uma roda de samba? Nossa, você aprende muita coisa Na roda de samba É Porque música é cultura Se você procurar Uma boa música Você vai ter uma boa educação Como eu falei pra você Se você for numa verdadeira roda de samba Você não vai ver briga Você não vai ver ninguém usando droga Agora se você for num lugar Que tiver alguém brigando Usando droga A música não é boa A música não é boa Aqui hoje no Sexta de Música Recebemos Brown de Souza O Brown está acompanhando Do Fernando do Cavaco No violão Marcos Padovese E Washington Moreira No surdo Brown Essa que a gente ouve Qual é? Essa é a samba de responsa Samba? De responsa De responsa Tem que ter responsa Da onde veio essa ideia? Da onde que veio essa letra? Essa ideia Estava formando uma roda de samba Foi engraçado Chegou o Cavaco Aí fui chegando na Viola Aí fui chegando na Cuica Chegando no Pandeira E que eu cheguei em casa Falei Nossa Eu fiquei hoje observando Quem estava chegando primeiro no samba Aí eu fiz a música E foi no pleno domingo Samba de responsa por quê? Porque na segunda Todo mundo tem que trabalhar E era pleno domingo Todo samba Não tem começo Tem começo Mas não tem hora pra terminar Só que como era domingo Eu tive que fazer samba de responsa Falei Pessoal Acabou o samba agora Aí eu passei Porque você tinha que trabalhar Eu também tinha que trabalhar Eu passei por papel Samba de responsa Aí Apelidado de Zé da Manguaça E está sempre tendo em confusão Por onde passa só fica na faixa Pois suas contas nunca pagam não Mas que vergonha tenho do amigo Quando está comigo E chamam sua atenção Porém me sinto constrangido Zé da Manguaça não esquenta não Caloteiro Caloteiro Zé da Manguaça Não passa de um caloteiro Eu falei caloteiro 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 Conta um pouquinho de historinha pra gente Essa Zé da Manguaça é complicada Não vou falar o nome Esse foi meu amigo mesmo Que trabalhava comigo É Na idas e vindas Vamos almoçar Vamos Falei Pô Mas por que o cara não passa na frente desse bar Aí ele Não Vamos passar aqui não Por que Aí eu cheguei no serviço Falei Eu era novo né No serviço Falei Por que que esse cara Ele deve muito Ele bebe ou Bebe 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 também Bebe 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 Fica devendo Isso que é o problema E as vezes chegava no serviço No outro dia Todo roxo Eu falei caramba O cara chega tudo quebrado pra trabalhar Apanhava da mulher também Aí eu falei Vou fazer Vou fazer Zé da Manguaça Aí eu nem vou falar o nome dele Ele nem sabe que essa música é pra ele Mas ele contando Agora ele deve estar imaginando Que ele chegava quebrado no serviço Pô E é mais uma pitada de humor no samba Isso E eu passava uma vergonha com esse cara Pô Meio chamando E eu Caramba O cara tem que desviar dos bares Eu ficava Plena Avenida Paulista Imagina você devendo a Paulista Complicado né Qual os seus planos pra 2014 Vamos lá Meu plano é esse único aí Que vai ser viver da música É mesmo Vou estar vivendo da música Esse é o foco É o foco Tô esperando aí o contrato E tem duas gravadoras conversando comigo Eu tô esperando Eu não posso citar nomes Como no show também Tem duas gravadoras que estão conversando comigo E tem um rapaz que tá querendo empresariar Mas a gente tá negociando aí Ou seja, as coisas tão rolando Tão rolando Aí quem puder entrar no site Aí quem puder entrar no site Braudessousa.com.br Brau com U Não é Brau de marrom não Brau B-R-A-U Braudessousa.com.br Que o 2014 aí Com certeza Você tá bombando aí Já tem um show aí Pra entrar nesse site aí Vocês ficam acompanhando a agenda Só acompanha a agenda Legal E vai ter bastante show Zé da Manguaça Sempre com a desculpa Que não tem dinheiro Eu falei Caloteiro Caloteiro Cesta de Música Caloteiro 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 Obrigado.